Olha gente, agora eu estou aqui com uma simpatia que eu tenho certeza que você vai gostar porque tem uma vibração poderosa. Para isso, muito simples. Sete dentes de alho, um prato branco e uma bela vermelha firmada para a pombogira Dona Maria Padilha. Para que você vai colocar sete dentes de alho? Para afastar a inveja do seu relacionamento. Talvez ele chegou ao final ou está cambaleando do jeito que está devido a tanta influência negativa. Pessoas que estão vibrando negativamente contra a sua felicidade sentimental. É isso que você vai precisar. Um copo, pode ser de vidro, de plástico. Eu tenho aqui de plástico vermelho e aqui dentro eu coloquei cachaça. Cachaça vai oferecer para Dona Maria Padilha. Às vezes ela toma cachaça, às vezes ela toma champanhe. Outros tipos de bebida que eu estou oferecendo cachaça mesmo. Vai precisar também de sete moedas. Porque todo o trabalho que a gente faz, da esquerda a gente paga. E a forma são as sete moedas. Vai precisar também de uma fita vermelha. Aqui é de uns 35, 40 centímetros. E sete alfinetes de pressão. Então é esse que você fecha aqui. Eu usava em fraldinha de neném. A gente usava, agora as faldas são todas descartadas. Você vai aprisionar aqui, nessa fita, seis alfinetes. Do sete, seis. Mentalizando a pessoa que você tanto gosta. É grudado a você de um jeito que não saia nunca mais. Vai usar seis grudando. Eu tenho já aqui pronto. Aqui eu utilizei seis. Fica assim. E cada um que você prende na fita, você mentaliza a pessoa grudada em você. Vai pegar um pedaço de papel, vai escrever o nome completo de quem você quer ver junto e protegido. Vem no centro. Eu pego o sétimo alfinete, como está aqui. E uno. Desta forma. Mentalizando a pessoa que você gosta junto contigo. São seis mais um. Unindo desta maneira. E aí, você vem e coloca no meio da vela. Desse gentil que eu coloquei aqui. Olha que simples. Essa vela vai queimar e você deixa um pouquinho mais separada. Ela não vai derreter a fita, porque você colocou com uma certa distância. Você viu? Lembra do copo de cachaça? Olha. Você vai colocar cachaça para que essa pessoa fique embriagada por você. Ainda guarde um pouquinho no copo para a dona Maria Fadilha das Almas. Você pode levar ao portão de um cintete, em uma encruzilhada. Ou em uma praça, onde tenha uma árvore bem bonita e ali você vai deixar. É bem simples. É bem fácil de fazer. Que dona Maria Fadilha venha cuidar do seu amor, desta pessoa. Nunca mais fazendo com que ele se distancie. Salve a força. Salve o poder de dona Maria Fadilha.